Altas temperaturas mescladas com chuvas frequentes. Este é o tempo propício para a proliferação do mosquito da dengue. E Paranavaí começou o ano de 2024 com uma preocupação muito grande quanto a esta doença. Ontem, a Vigilância em Saúde realizou mais um índice de levantamento rápido aqui na cidade, o Lira, que deu resultado um tanto quanto negativo. Um resultado preocupante para o poder público. De acordo com informações da Vigilância em Saúde, ao todo, os agentes de endemia inspecionaram 2.197 casas entre os dias 8 e 11 de janeiro. E o resultado foi um índice de 4,6, representando alto risco de infestação e um ritmo acelerado de proliferação das larvas do mosquito Aedes aegypti nos bairros da cidade. Dos cinco setores inspecionados pelos agentes de endemia, 13 estão com alto índice de infestação. A pior situação está no Estrado 3, que engloba as regiões do Jardim São Jorge, Simone, Vista Alegre, Santa Maria, Três Conjuntos e Matarazzo. Eu conversei com o assessor de endemias da cidade de Paranavaí, que tem mais detalhes sobre esse índice de levantamento e sobre esses números exorbitantes na cidade. Vamos acompanhar. Preocupante. Deu um alto risco, né? Paranavaí está com 4,6. A circulação viral também preocupa muito a gente, então engloba dois fatores aí que tem de tudo para dar uma epidemia, que é a circulação viral juntamente com o alto índice de mosquitos. Nós passamos por uma epidemia em 2015 e a gente sabe que é difícil você sair de números exorbitantes de dengue, né? A população tem um papel fundamental, a gente sempre fala nisso, né? Sim, com certeza. A dengue é um problema de saúde pública, né, Rodrigo? Então, assim, é um problema seu, meu, nosso. O poder público faz a parte dela, mas não tem como o poder público estar em todas as residências 24 horas por dia. O clima está chovendo todo dia, então, assim, muito sol, chuva todo dia é a receita perfeita para que o mosquito se desenvolva. Então, não deixe nada que possa acumular água dentro do seu quintal, gaste ali uns 15 minutinhos por dia para dar uma olhada no seu quintal, porque isso aí vai fazer toda a diferença. Os mutirões, eles estão acontecendo esse ano? Estão programados para acontecer? Os agentes estão realizando as visitas frequentemente? Como é que está sendo realizado? Sim, nós estamos fazendo as visitas normais, né, de rotina que tem que ser feita. Os mutirões estão sendo programados, todo final de semana vai ter um mutirão, inclusive, sábado agora vai ter um ali próximo ao Santos Dumont ali, juntamente com o Rotary. É muito importante o apoio e parceria, prefeitura e comunidade organizada, né, todo mundo tem que ajudar. Então, assim, toda semana vai ter alguma atividade, toda semana vai ter que ter algum ponto da cidade que a gente vai pegar para fazer um trabalho diferenciado, mas o fundamental mesmo é que cada um olhe para o seu quintal. Se no vizinho ou nas redondezas da sua residência você perceber alguma coisa que possa gerar um problema, ligue no 156, faça a denúncia que os nossos agentes irão até lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.